Música 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 E eu ficar um frio para abandonar E eu vou passar a vida de um frio para levar E eu também perdi a força do trabalho E o cabelo de campeão E eu não sei o que eu não sei o que eu não sei E eu também perdi a força do trabalho 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 O menino, aquele menino que a lei descobriu Ele é cruzado em nossos corpos A minha vida vai ficar com os seus filhos A minha vida vai ficar com os seus filhos A minha vida vai ficar com os seus filhos A minha vida vai ficar com os seus filhos A gente se adora Agora o seu amor Não tem nada a hora de ir para cá A gente não pode esperar Por quem ama Mas é tão fiel E hoje eu encontrei E estou mais triste Um pedacinho Pela que eu sinto O cabelo do meu palicó O bem-vindo O Senhor O amor de Deus A gente que nos cabelos Com o desejo Dado em nosso Sobó